Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos hoje na cidade de Davi, no local que talvez seja o palácio do rei Davi. E para isso eu quero convidar o arqueólogo Rodrigo Silva. Shalom! Shalom! Para nos ajudar a conhecer um pouco mais desse local. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Ah, então Rodrigo, muita gente fala que esse local aqui talvez seja o palácio do rei Davi. Todo mundo quer saber onde está o palácio dele, muita gente procurou. Nos conta um pouco o que é esse local e se ele é ou não é, o que a gente sabe sobre ele. Bom, isso aqui é um grande mistério. Apenas lembrando o pessoal de casa, vai ter um barulhinho aqui em cima, porque tem muitos jovens que vão visitar e passam aqui e fazem barulho. Mas a gente assume aqui porque lugar arqueológico é assim, tá bem? Aline, existe um grande mistério em torno da figura histórica de Davi. E eu vou falar uma coisa que vai surpreender muitas pessoas. De todo o Antigo Testamento, a figura mais importante para a arqueologia é Davi. Por incrível que pareça, mais do que Abraão. Porque se eu consigo comprovar a existência histórica de Davi, eu consigo um veio para várias coisas da história de Israel. Se Davi foi um mito, eu tenho um problema. E até algum tempo atrás, o grande mistério era, se Davi foi um grande rei do reino unificado de Israel, onde estão as provas arqueológicas que ele existiu? Até por volta dos anos 1990, não havia nenhuma, nenhuma. Se Davi foi o rei do grande reino de Israel e Jerusalém era a capital, onde é que está o palácio de Davi? Tá bem? Onde é que estão as provas de que era um grande reino? Até que Eilat Mazar começou a prestar atenção numa escavação que aconteceu aqui nos anos 1950, quando uma inglesa chamada Kathleen Canyon escavou Jerusalém. Só para vocês saberem, Kathleen Canyon era filha do curador do museu britânico, Sir Frederick Canyon. E a filha dele era apaixonada por arqueologia. Então, depois da guerra, quando Israel foi criado, fundado o Estado de Israel, Kathleen Canyon explorou aqui. Ela escavou Jericó, ela escavou Jerusalém, ela escavou vários lugares que são as muralhas. E quando ela escavou essa parte aqui, ali fora tem um paredão de pedras que ela escavou e não deu muita importância. Para quem mora no Brasil, sabe o que é muro de arrimo, aquele muro que você sustenta uma estrutura. Só que, anos e anos mais tarde, Eilat Mazar, ela começou a olhar, peraí, essa coluna de pedra, esse muro de arrimo que está ali embaixo, é um milo. E milo em hebraico é justamente uma parede de pedras. E a Bíblia fala que Davi construiu seu palácio, a sua fortaleza, no milo. Não seria aqui? Então, Eilat Mazar começou a levantar vários fundos para escavar essa parte onde nós estamos, que estava completamente sem escavação. Foi difícil, porque você sabe que a arqueologia tem que trabalhar com fragmentos de história, problemas financeiros, dificuldades. Vocês viram que enquanto eu estou falando, está caindo uma água ali, olha. Porque, às vezes, você vai escavar num lugar que tem casa, tem rua passando, o arqueólogo não tem dinheiro. E em Israel também tem a questão política. Política, claro, claro. Porque logo aqui atrás, você tem um bairro cheio de árabes, pessoas muçulmanas. Então, é uma divisória ali meio complicada nesse sentido. Mas, enfim, Eilat Mazar conseguiu o recurso e começou a escavar aqui. E qual foi a surpresa dela? Que encontrou esse espaço enorme. E isso aqui não condiz com nenhuma casa particular. Certamente, aqui foi uma estrutura de um palácio. De um palácio. Aqui você tem o piso original, está bem? Você tem várias pedras. Você vê que eram pedras grandes. Você tinha uma parede muito grossa. Ou seja, aqui não poderia ser uma casa de uma pessoa comum. Deveria ser um palácio. Inclusive, ali atrás... Vem cá que eu vou mostrar uma coisinha para você aqui, Aline. A pessoa em casa não vai reparar, porque ainda estão em escavação. Tem algumas pedras que têm desenhos especiais. Essa aqui não dá para perceber muito, mas ela foi esculpida. É um pedacinho de alguma pedra que foi esculpida. Ou seja, houve um trabalho de arte aqui. Eles, inclusive, encontraram algumas colunas aqui que são semelhantes à época de Salomão. Além disso, Aline, eles viram a cerâmica que foi encontrada aqui. E a cerâmica do ano 1000, antes da nossa era, há 3 mil anos atrás. Que é a época de Davi. Então, a data bate com a época de Davi. E houve outras coisas mais que eles encontraram aqui, além da estrutura palaciana. Pois é. E é surpreendente que tudo isso são escavações arqueológicas relativamente novas. Em Israel, praticamente não existiam escavações arqueológicas, por vários motivos. Entre eles, porque quem governava aqui, durante muito tempo, foram os turco-otomanos, que não eram fãs de escavações arqueológicas. E também a arqueologia no mundo é relativamente nova. Então, todos os dias se encontram coisas novas em Israel. Então, por um lado, não nos surpreende que há 30, 40 anos atrás não tinham Oxados de Davi. E agora a gente tem tantos, como os que a gente vai ver aqui também hoje. Exatamente. E não é só Davi, porque as pessoas em casa podem perguntar assim, tá? Mas se Davi for um grande rei, ele deveria achar palácios? Não, gente. Só pra vocês terem noção, em 2016, não há muitos anos atrás, descobriram no Egito uma linha de faraós completamente perdida, da 16ª dinastia faraônica. Senebi, o nome desse faraó. E ninguém sabia da existência deles. Então, gente, é muita coisa. E vejam, enquanto eles estão escavando, preparando o local, tem jovens visitando, tem turismo. E Israel tem uma coisa também. O país é pequeno. E você tem 63%, mais ou menos, da área de Israel, é desértico. E você tem construções, tipos de construções. E sobre Davi, já que você falou novo, eu vou contar uma coisa interessante. Eles tinham encontrado, porque também tem aquela turma que acha que se não tem evidência, então não existe. Mas tem um provérbio arqueológico, Aline, que o pessoal tem que entender em casa. A ausência da evidência não é a evidência da ausência. Tá vendo? Acabei de falar de uma dinastia faraônica que foi descoberta em 2016. Ninguém sabia quem era Senebi. Agora que encontraram. Agora vamos falar um pouquinho. Cleópatra, Alexandre o Grande. Nós não temos nenhuma comprovação arqueológica de Alexandre o Grande, contemporânea a Alexandre o Grande. Não temos. Só posterior. Só posterior a ele. E claro, e também é muito trabalho fazer escavação arqueológica. Não é pegar o pinçalzinho, não. Pessoal, se vocês olharem a altura aqui, onde as pessoas estão caminhando, tudo isso aqui, e muito mais, estava soterrado. São literalmente toneladas e toneladas de terra que têm que ser retiradas. E cada balde que é retirado tem que ser analisado. Tudo que se acha tem que ser guardado. Então, você tem que ter o dinheiro para pagar as pessoas. Ei! Você tem que ter o dinheiro para tirar a sua terra daqui, para analisar, para pagar também para esse material ser analisado e para ser preservado. E isso também demanda muitos fundos, muito dinheiro, que nem sempre o lugar tem. Então, é um trabalho de formiguinha arqueologia. Com certeza. E eu fico feliz do menino estar gritando ali. Você sabe por quê? Esses meninos são adolescentes que os professores, as escolas mandam para conhecer aqui. Então, no futuro, nós vamos ter mais arqueólogos para poder descobrir mais coisas. Então, por favor, aguenta os gritinhos, os barulhos dos adolescentes, mas isso é importante. Em 1992, Aline, um professor que eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, Abraham Viran, que já faleceu, um arqueólogo famosíssimo aqui, estava escavando em Tel Dan, que é na fronteira de Israel com o Líbano, lá no norte. E uma das alunas ali, que na verdade ela era secretária do Skirball Museum aqui, da Hebrew Union College, hoje ela está aposentada, ela encontrou no meio das pedras, igual você está vendo as pedras assim lá, ela encontrou uma pedra com um tipo de inscrição. Aqui, por exemplo, é osso de animal, está vendo? Isso tudo aqui serve na datação, porque às vezes eles usam carbono 14 com isso. Já que eu achei acidentalmente, se eu encontro um osso desse no meio da pedra, e dato esse osso de animal com carbono 14, animal, não osso humano, com carbono 14, e vamos supor que o carbono 14 me dá que esse animal morreu há 3.200 anos. Ora, se esse animal morreu há 3.200 anos e o osso dele está no meio da cerâmica aqui, significa que essa parede foi feita na época que o animal tinha morrido, mais ou menos. Isso me ajuda a datar a parede. Percebeu? Só para ter uma ideia. Só para ter uma ideia, o que é um arqueólogo, pessoal? A gente estava aqui e eu olhei um negocinho saindo, eu achei que fosse um negocinho de plástico, um cabinho de plástico, alguma coisa, e eu disse, olha, aqui um osso. E pessoal, essa escavação arqueológica, de quando ela é datada, mais ou menos? Essa aqui, ela é datada do ano 1000 antes da Era Comum. Ou seja, estou falando do século X. Então, provavelmente, esse osso, não é ninguém que veio almoçar aqui, quer dizer, esse osso está aqui desde a época da construção. Exatamente. Então, esse osso tem uma boa chance de ter por volta de 3.000 anos. Exatamente, porque eles fizeram o carbono 14 com outros elementos aqui. 3.000 anos, 3.000 anos está aqui, olha. E você vê que ele está bem encorostrado aqui. Mas, voltando à história lá de Dan, aí ela viu no meio das pedras, uma pedra com umas inscrições. Aí, ela percebeu, chamou o professor Avran Viran, quando ele pegou, no meio das pedras, estava escrito uma estela em aramaico, de uma comemoração de um rei inimigo de Israel, de uma vitória sobre Israel. E lá, na terceira linha, de baixo para cima, estava escrito Beid David, que eu vou deixar a linha e traduzir para você o que significa Beid David. Beid David quer dizer a casa de David. Essa estela está hoje em dia no Museu de Israel. A gente vai botar agora a foto para vocês verem dela também. E você sabe que essa estela foi ao Brasil? Não sabia. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Houve uma época em que o Museu de Israel esteve em reforma e o Departamento de Antiguidade de Israel permitiu que algumas peças do Museu de Israel fossem para uma exposição no Rio de Janeiro e São Paulo. E a estela de Davi esteve em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na época, eu levei meus alunos de teologia lá, fiz um programa lá dentro. E ela esteve no Brasil. Eles devem ter ficado malucos por não ter deixado. E foram muitas coisas interessantes. Então, a estela de Davi esteve no Brasil original. Exatamente. Quer dizer, o Museu de Israel... Israel toda é um paraíso arqueológico, mas o Museu de Israel guarda os principais achados arqueológicos. E a estela de Davi, na realidade, foi o primeiro achado que mostra o nome Beid David, a casa de Davi. Quer dizer, e o mais interessante que isso, quem escreveu foi um povo inimigo. O rei de Damasco, ele escreve sobre a casa de Davi. Então, não é uma narrativa nossa. É o povo vizinho sabia que aqui em Israel, quem reinava eram os descendentes da casa de Davi. Aliás, é bom você falar descendentes da casa de Davi, porque quando fala Beid David, casa de Davi, não é que é uma casinha de Davi. Na Bíblia, aparece várias vezes essa expressão. Casa de Davi significa a descendência de Davi. Agora, só tem uma coisa curiosa, Aline. Essa não foi a primeira comprovação arqueológica de Davi. Um ano antes disso, porque vejam que interessante, na época que essa pedra foi encontrada, tanta gente duvidava da existência histórica de Davi, que falaram assim, não, é mentira. Chegaram a suspeitar que Abram Viram falsificou a pedra. Depois falaram que não seria Beid David, seria Beidot, o nome de uma cidade, não existe nenhuma cidade chamada Beidot. Até que confirmaram que era a estela de Davi. Aí, tudo bem, admitiram, Davi existiu. Mas ele não foi rei de um grande reino de Israel. Só que um ano antes do achado da estela de Teodã, um famoso epigrafista da França, chamado André Lambert, estava olhando a estela de Mecha. O que é a estela de Mecha? É uma outra pedra de basalto que foi encontrada na Jordânia, pro Frederic Klein, e foi levada pro Museu do Louvre. E lá você tinha também uma narrativa muito semelhante ao que está na Bíblia. Só que tinha uma parte dessa pedra que está bastante deteriorada, porque os beduínos colocaram no fogo e quebraram. Então, o Klein acabou tirando um decalque e eles reconstruíram a pedra. E você pode visitar na França hoje, lá em Paris. E o André Lambert, um dos maiores epigrafistas da França, leu naquela pedra o nome Pei David. Mas o ceticismo era tão grande, tão grande, que falaram, André Lambert está louco. Ele praticamente perdeu a cátedra dele na Universidade de Sorbonne. Na Sorbonne. Eu estou terminando aqui, que os alunos estão chegando. Ele perdeu... Futuros arqueólogos. Futuros arqueólogos, viu, pessoal? Futuros arqueólogos. Eles perderam a... Ele quase perdeu a cátedra dele na Universidade de Sorbonne, porque ele julgou que havia o nome de David escrito ali. Aí, um ano depois, a Abram Viram publica essa daqui. E só em 2019, que uma nova pesquisa feita com computação, conseguiu verificar que André Lambert estava certo. Porque na Estela de Mecha, já existia a expressão Pei David. E só agora, em 2019, que foram confirmadas. Então, nós temos duas comprovações arqueológicas da existência de David. Da existência de David com o nome Pei David. Com Pei David. E, além disso, nos últimos anos, a gente tem encontrado muita coisa. Então, se encontrou esse palácio aqui, que a gente vai falar daqui um pouquinho mais dele. E também muitos outros achados arqueológicos que comprovam a existência de David. e do reinado dele, que não era um rei provinciano, de uma pequena cidade. Não, e que sim, a gente está falando de um grande reinado, já há 3 mil anos atrás, na terra de Israel, por David e pela casa de David, quer dizer, pela sua descendência. Gente, vocês não fazem ideia. Passou o grupo de alunos, mas tem dois adolescentes ali que estão olhando assim, vidrados no que a gente está fazendo e rindo, viu? Eu não sei se eu mostro para vocês, se eu não posso mostrar, porque são menores, né? Vocês gostam de dizer shalom? Le Brasile. Le Brasile. 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 Shalom. Shalom, Le Brasile. Tizarro, pode... Tizarro, Yomai. Ani, Barsilai. Ok. A linha é melhor a linha de traduzir isso para vocês aqui, ó. Yeladim. Shalom. Shalom. Hello. Mãe nishma? Hashem. Ah, barulha shem. Baitar Elit. Baitar Elit. Eles são na cidade de Baitar Elit. E ele falou barulha shem, graças a Deus, né? Meiz... Eze Gilah, o que? Shem Jesus. Eles têm 16 anos. Ibe Matem, o simpo ayam? Sim, sim. Sim, não, mas. Eles estão aqui numa jornada, ele está falando, e eles estão fazendo um passeio aqui hoje. Astadarabá. Astadarabá, Le Brasile. Shidu Rai? É a Brasile. Nós, ele é o Shidu Rai. Na Shidu Rai. Ele é o Shidu Rai. E ele é o Shidu Rai. Ele pensou se estava ao vivo, né? No Shidu Rai. Não sei se você entendeu bem, Shidu Rai, estava ao vivo, né? Dependendo de se está ao vivo. Estava ao vivo, velho. O Shidu Rai, não, aí eu falo que ele está gravando. Mas vocês viram do entusiasmo? A gente tem que investir nessa juventude. Se a gente não fizer isso, algum youtuber que não vai ensinar coisa errada, que não vai ensinar coisa certa, vai... Não é, Aline? Eu acho que a gente tem uma influência. Não para a arrogância minha ou da Aline. Mas se a gente não influenciar essa juventude, alguém vai fazer isso no nosso lugar. Ele vai ensinar coisas que não presta para os seus filhos. Tem, inclusive, assim, às vezes o pessoal acha, ai, história é chato, não gosta de história. Olha, às vezes eu vejo o pessoal falando que não gostava de história na escola. Primeiro, eu não era dessas. Meu sonho era ter feito faculdade de história. Eu acabei fazendo de nutrição e turismo. Ainda vou fazer mestrado em arqueologia. Ainda vou chegar lá. Não sei quando, mas não vou fazer. Mas, às vezes o pessoal acha que história é chato. E quando tu vê, tem que saber contar a história. E quando chega aqui em Israel, a gente, seguidamente, também guia grupos com famílias e com crianças. O pessoal vem, participa, às vezes, de escavações arqueológicas. Uma coisa muito legal para ensinar também a história é botar a mão na massa. Então, eu já fui agora fazer parte do Sifting Project há um pouquinho, há uns dias atrás, umas semanas atrás. Mas, realmente, colocar a mão na massa e botar as crianças também é colocar a mão na massa para gostarem e aprenderem a história e ajudarem também. Porque tem muita coisa ainda para se encontrar em Israel. Esse Sifting Project daria um programa inteiro sobre ele. Porque não podemos escavar no domo da rocha. Senão, você vai proclamar a terceira guerra mundial. Só que, como os muçulmanos estavam fazendo uma construção ali para fazer uma mesquita ali embaixo, eles tiraram caminhões e caminhões de terra de lá e jogaram longe, lá perto do Monte Scopo. Então, o pessoal começou a escavar, Gabriel Barcai, que era um arqueólogo que começou, e escavar, não, perdão, peneirar aquele material. E já encontraram muita coisa interessante. Mas vamos dar um passeio em mais aqui para a gente ver. Vamos, vamos passear mais. Eu quero mostrar, aqui tem um poço, uma aguinha, só cuidado para não... Aline, teve outra coisa muito interessante que eles encontraram aqui, é que ali na frente, onde eu vou mostrar, eles encontraram também um arquivo público. Um arquivo público. Você sabe que no passado, os livros não eram como a gente tem hoje, em forma de caderno, eram rolos. E você, às vezes, colocava num rolo um selo. Quando Jerusalém foi destruída pelos babilônios, em 587 anos da Era Comum, quando o templo foi destruído, esses papiros que estavam aqui pegaram fogo. Mas a argila do selo ficou preservada. Então, eles encontraram centenas de selos de argila ali. As pessoas não tinham a biblioteca em casa à vontade. Então, para ter esses tantos selos, aqui tinha um arquivo público. E nesses arquivos, eles encontraram o nome de dois inimigos de Jeremias, que são citados no livro de Jeremias. Depois pode colocar a passagem bíblica. Então, vou botar a passagem bíblica. Eu vou botar também o selo para vocês verem, que é de Gemariel Ben-Chafan, que está escrito na Bíblia também. Então, é impressionante que a gente literalmente escava e encontra os restos de nomes de pessoas da Bíblia. E aqui, a gente encontrou o nome, mas tem muitos lugares de Israel que se encontrou. Infelizmente, os papiros se queimaram, os papiros se queimaram quando a cidade pegou fogo. Mas os selos que a gente vê também, aquele pessoal que põe as verceiras e coloca o selo... Ele fazia de argila. Exatamente. Aqui se fazia de argila, já que é um material que tem abundante aqui em Israel. E argila, quando queima, se transforma em ainda mais dura. Então, a gente encontrou os selos aqui. Mas vamos subir para dentro. É interessante que esse Gedalial que a Aline falou, ela citou como está em hebraico. Nas Bíblias em português, o nome dele aparece como Gedalias, tá bom? Gedalias. Mas ela vai colocar a passagem bíblica depois aí no GC, vai ficar fácil vocês encontrarem. Um dos inimigos de Jeremias. E esses selos foram encontrados naquela direção, ali para baixo, tá bem? Naquela direção. E eles comprovam que realmente aqui era um lugar que tinha um arquivo público, porque eu falei, nem todo mundo tinha tantos livros em casa. E aqui funcionava realmente uma fortaleza, inclusive com cisternas. Essas cisternas aqui são um mistério. Porque algumas pessoas que têm datado essas cisternas no período do Segundo Templo. Outros dataram da época de Neemias. Outros dataram do século X. Então a gente não pode, assim, ainda bater o martelo. Tem opiniões diferentes. Se são cisternas da época ali do período babilônico, se são, porque eu falei que ainda tem uma disputa sobre isso, a Bíblia fala que Jeremias foi prisioneiro numa das cisternas da fortaleza. Então poderia ser um lugar onde o profeta Jeremias esteve. Aliás, pelo nome de Jeremias, a Aline mencionou esses selos. Eles encontraram um selo aqui, mas infelizmente, nossa, eu fiquei triste com isso. Ele está quebrado. Ele está quebrado. Só a metade dele que dá para ler. E a metade que dá para ler, você lê o nome Ishayahu, que seria Isaías em português. E embaixo está, aparentemente, a palavra Navi, mas não está completa. Navi seria... Profeta. Profeta, mas não está completa. Eu não posso afirmar que era profeta, porque está quebrado. Mas se for, eu tenho um selo do profeta Isaías, que também foi encontrado nesse mesmo local aqui. O que acontece, na realidade, na arqueologia, é que um local vai sendo construído por cima do outro. Então o local onde Davi esteve, ou provavelmente esteve também, teve personagens de períodos posteriores. Mas a gente encontrou coisas datadas aqui, com certeza, pelo menos parte delas dos tempos do rei Davi. Com certeza. E uma coisa importantíssima que se encontrou, tem ali uma réplica original, é tão importante que está guardada no Museu de Israel. E ele é tão importante que quem chegar aqui em Israel e pegar uma moeda de cinco shekel, o que está desenhado é aquela coluna. Todas as moedas de Israel têm sua história, quer dizer, cada moeda colocaram símbolos relacionados à história de Israel. A gente está vendo a réplica aqui. O que ela é de tão importante? Que isso aqui é uma questão arquitetônica que não existe em outros lugares fora de Israel e nem em outros períodos. Porque a gente não tinha muita criatividade nos tempos antigos. Quer dizer, quando a gente olha a arquitetura, por exemplo, grega, a gente vai ver a arquitetura grega, ela é igual em praticamente todos os lugares da Grécia. Ela é igual em muitos lugares da Roma. O pessoal pegava e copiava o modelo de lugar em lugar. E quando a gente encontra uma coisa diferente das outras, é uma coisa especial. E o que se encontrou aqui não existe em outro lugar e não existe em outra época. Por quê? Você acredita que essa é a marca registrada arquitetônica do rei Davi e do rei Salomão? Só se encontrou esse tipo de coluna em locais da época do rei Davi e do rei Salomão, em lugares que a gente acredita que eles construíram. Então, quando se encontrou essa coluna aqui, isso aqui reforça a teoria que essa estrutura colossal pertencia à época e ao próprio rei Davi. Com certeza. Aí uma coisa que a gente falou, a gente falou do Gedalias, né? Mas também tinha o outro, Geucal, que era o outro inimigo de Jeremias, que também encontraram o selo dele aqui. Agora eu acho que a gente pode ir rapidinho ali, só para mostrar ao pessoal à frente do palácio, aquele muro de arrimo que nós falamos, né? Que a gente fala milo, não é isso? Viemos aqui para fora, pessoal, porque a gente queria mostrar para vocês também o muro de arrimo, que é o milo, está vendo aqui, olha? Era essa parte aqui, então o palácio ficava lá em cima. Agora aqui tem muita coisa. A Aline falou dessa questão de um ser construído em cima do outro. Esse é um dilema da arqueologia, Aline, porque às vezes para encontrar a antiguidade eu tenho que destruir a antiguidade. Para encontrar algo que está no período persa, eu tenho que destruir o período grego e romano que está em cima. Então é um dilema. E justamente embaixo de onde eu estou aqui tem restos de uma muralha da época de Neemias, que vem aqui. Então tem uma parte que é de Neemias, misturada com uma parte provavelmente da época de Davi. E aqui embaixo tinha até algumas casas também de pessoas que certamente eram associadas ao palácio. Então, e falando no palácio, e falando nos vizinhos de Davi, a gente lembra, claro, da história de Batseba. A gente não tem como falar do palácio do rei Davi sem falar de Batseba. Então Davi estava no palácio e ele tinha uma boa visão das casas vizinhas e dos telhados das casas vizinhas. E contando que aqui, mais ou menos, era o ponto mais alto da cidade, a cidade seguia para baixo, porque mais para cima não tem praticamente nada e depois já era o templo, posteriormente. Então aqui ele estava em uma boa visão e ele conseguia ver os tetos das casas dos vizinhos. E entre os vizinhos e as vizinhas estava Batseba. E ele vê Batseba se banhando e o resto da história a gente conhece pela Bíblia, que vai culminar com a morte. Por isso que Davi não pode construir o templo, que ele tinha as mãos sujas de sangue. Mas é interessante que a Bíblia não esconde, vamos passar mais meninos e corremos aqui, fica entre as pernas, está bem? Ela não esconde os erros dos heróis do passado. Isso é importante notar. A Bíblia não é um livro politicamente correto que só mostra flores. Ela mostra os erros também. E por que mostram os erros? Não é porque Deus endossa o erro do passado, mas para mostrar que ele trabalha mesmo com vasos imperfeitos como o nosso. e que Davi era humano, quer dizer, Davi erra, mas também que a gente consegue corrigir os nossos erros depois. Não todo mundo faz depois de corrigir os seus erros, mas que a gente tenha a chance de corrigir. Os nossos futuros arqueólogos estão aqui. Shalom, shalom, shalom. Olha, são muitos, viu? São muitos. E estou precisando de umas meninas arqueólogas também, né? Então você deixa só rapazes. Acho que essa escola é uma escola religiosa. Exatamente. É a escola religiosa aqui em Israel. Aline explica isso melhor do que eu. Geralmente é a escola só dos rapazes e só das moças. Nunca são mistas, não é isso? É, as escolas religiosas. Por exemplo, meu marido, que é judeu ortodoxo, ele estudou numa escola só de meninos. Mas não são todas. Tem escolas mistas. Cada um escolhe a escola que quer estudar. Mas vamos voltar ao rei Davi. O rei Davi estava lá em cima, olhando para o telhado das casas. Tem uma boa chance de Bate-seba ter morado em uma dessas casas aqui embaixo. E ele vai se apaixonar por Bate-seba ou querer a Bate-seba. Vai acabar matando o marido dela, se casando com ela. E Bate-seba se transforma numa das esposas, numa das muitas esposas do rei Davi. E a mãe do rei Salomão. E a mãe do rei Salomão. Olha que interessante a misericórdia de Deus. Mesmo daquela situação de erro, ainda saiu Salomão. Quer dizer, Deus cumpriu a promessa que ele tinha feito. Porque ele fez a promessa a Davi. E Davi que fez uma coisa errada, mas a promessa de Deus continua. Então, por mais que Davi não tenha tido o privilégio e a honra de poder construir o Templo de Jerusalém, isso vai passar adiante e o seu filho vai poder fazer isso. Então, o rei Salomão, o rei da paz, Meler Shlomó, ele vai construir aqui próximo o grande Templo de Jerusalém. E aqui em cima. E aqui em cima. Mas aqui, do lado do Palácio do Rei da Via, eu quero te agradecer mais uma vez por ter estado aqui com a gente hoje. Quem ainda não é inscrito no canal, Rodrigo Silva Arqueologia. Inscreva-se. E no Israel com a Aline. Exatamente. Então, muito obrigada. A gente se vê aqui em Jerusalém, se Deus quiser, ou aqui pelo YouTube também. Exatamente. Um grande abraço para vocês. E como a Aline falou, ou pessoalmente aqui ou pelo YouTube, se você não pode vir aqui, a gente leva um pedacinho de Israel para você. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.